Hoje eu vou ficar a madrugada inteira do seu lado Pra me desculpar de todas as mancadas do passado Você sabe bem que por você eu sou apaixonado E o meu coração é seu e não de mais ninguém Você sabe bem que esse vai e vem não tá com nada Mas tô com você e por você tô com qualquer parada Mas eu posso ver que lá no fundo eu sou apaixonada E o seu coração é meu e não de mais ninguém Mas pra que tanta tristeza se a gente pode ser feliz Quando a gente se envolveu senti que o seu coração é meu Então você me prometeu que nada nesse mundo irá nos separar A gente tem que ser melhor, a gente tem que se entender Mas hoje eu tenho a certeza que a gente pode ser feliz Hoje eu vou ficar a madrugada inteira do seu lado Pra me desculpar de todas as mancadas do passado Você sabe bem que por você eu sou apaixonado E o meu coração é seu e não de mais ninguém Você sabe bem que esse vai e vem não tá com nada Mas tô com você e por você tô com qualquer parada Mas eu posso ver que lá no fundo é apaixonada E o seu coração é meu e não de mais ninguém Mas pra que tanta tristeza se a gente pode ser feliz Quando a gente se envolveu senti que o seu coração é meu Então você me prometeu que nada nesse mundo irá nos separar A gente tem que ser melhor, a gente tem que se entender Mas hoje eu tenho a certeza que a gente pode ser feliz Quando a gente se envolveu senti que o seu coração é meu Então você me prometeu que nada nesse mundo irá nos separar A gente tem que ser melhor, a gente tem que se entender Mas hoje eu tenho a certeza que a gente pode ser feliz Acho que vocês conhecem Esse é pra cantar geral Pra cantar geral Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Ter um sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Ter um sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Andei pensando em você E te liguei pra dizer Porque eu não tinha coragem Temos um lance legal Por isso não leve a mal Ficar mentindo é bobagem Fiquei de mal com você Pelo teu jeito de ser O meu palpite é que a gente Tem que arriscar E esqueci pra gente ver do que vai dar Demorou Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Ter um sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Demorou Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Você tá fazendo charme pra ficar comigo Teu sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Demorou A nossa amizade já virou paixão A nossa amizade já virou paixão Fiquei de mal com você Fiquei de mal com você Pelo teu jeito de ser O meu palpite é que a gente Tem que arriscar Agora a galera que anda bem alto Pra cima é legal Diz como é que é Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Teu sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Teu sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Demorou Você tá fazendo charme pra ficar comigo Teu sorriso Me chama, me chama Demorou A nossa amizade já virou paixão Vou pedir de coração Me ama, me ama Palma pra vocês Palma pra vocês Sei que nem tudo é perfeito A mais e mais é meu defeito Eu também sou mais um mortal Um ser humano, coisa e tal Não tenho culpa se meu peito Não sabe ao menos nem sentir espaço Passar Não dá Eu vou levando do meu jeito Mas se o caminho fica estreito Eu sigo sem olhar pra trás Recuar nunca Nunca jamais Não quero mais E se me disse Se o que importa é que eu te amo Demais 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 Quando você olha pra mim Sabe que me deixa afim Fico sempre querendo mais Uma noite não satisfaz Eu te faço Júlia de amor Louco pra te dar meu calor Meu calor Meu calor Amo sem ter medo de amar Sonho sem ter medo de errar Convivo à mercê da paixão Eu te dou meu coração Eu te faço Júlia de amor Louco pra te dar meu calor Meu calor Eu vou levando do meu jeito Mas o caminho fica estreito Eu sigo sem olhar pra trás Recuar nunca Jamais Não quero mais E se me disse Se o que importa é que eu te amo Demais 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 Quando você olha pra mim Sabe que me deixa afim Fico sempre querendo mais Uma noite não satisfaz Eu te faço Júlia de amor Louco pra te dar meu calor Louco pra te dar meu calor Louco pra te dar meu calor Meu calor Amo sem ter medo de amar Legal Sonho sem ter medo de errar Vivo à mercê da paixão Eu te dou meu coração Eu te faço Júlia de amor Eu te faço Júlia de amor Louco pra te dar meu calor Meu calor Meu calor Vivo à mercê de amor Vivo à mercê de amor Vivo à mercê de amor Louco pra te dar meu calor Júlia de amor Júlia de amor Eu te faço Júlia de amor Mão de amor Lontes de casa Há mais uma semana E há milhas e milhas Distantes Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Eu vou alto Eu chego perto do céu Eu saio à noite, eu vou andando sozinho Mas eu não entro em qualquer barra, só cego meu caminho O rádio toca uma canção, é o que me faz levar você Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Não sei por que que fui dizer A rádio junto a mais, que leva até você Canção e poesia, querendo te dizer Que o samba é uma arte, não tem como esquecer Estamos a dois passos, de filhos conhecer Sonhamos com esse dia, e hoje com emoção Vivamos poesia, em forma de canção Com muita humildade, queremos te dizer Prazer somos o jeito, a mais bola a vocês Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Não sei por que que fui dizer bye-bye 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 Uh-huh 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 Sem você Minha vida perdeu o sentido e a razão Sem você Ando tão cabisbaixo e fora do tom Eu achei Que fosse mais um doce, mais um passatempo Eu achei Que fosse mais um lance, coisa de momento Me enganei Você conquistou meu coração E agora a tal solidão E agora a tal solidão Resolveu em meu peito morar Então volta E traz felicidade pra dentro de mim Então volta Não deixe tanto amor morrer assim Então volta E faz de novo o meu sol brilhar Não deixe tanta luz se apagar Volta meu amor pro seu lugar Volta meu amor pro seu lugar Então volta E traz felicidade pra dentro de mim Então volta Não deixe tanto amor morrer assim Então volta E faz de novo o meu sol brilhar Não deixe tanta luz se apagar Volta meu amor pro seu lugar Sem você Minha vida perdeu o sentido e a razão Sem você Ando tão cabisbaixo e fora do tom Eu achei Que fosse mais um doce, mais um passatempo Eu achei Que fosse mais um doce, mais um doce, mais um doce, mais um doce Coisa de momento Me enganei Você conquistou meu coração E agora a tal solidão Resolveu em meu peito morar Então volta E traz felicidade pra dentro de mim Então volta Não deixe tanto amor morrer assim Então volta Então volta E faz de novo o meu sol brilhar Não deixe tanta luz se apagar Volta meu amor pro seu lugar Então volta E traz felicidade pra dentro de mim E traz felicidade pra dentro de mim Então volta Não deixe tanto amor morrer assim Então volta E faz de novo o meu sol brilhar Não deixe tanta luz se apagar Volta meu amor pro seu lugar Isso aí Se a gente quer se acertar Não vamos resolver assim Você pra lá e eu pra cá Fazer de conta que tá tudo bem Essa história não tá enganando a mais ninguém Tá na hora da gente se entender Sabe quem é que tá certo ou errado Igual de nós é inocente o culpado Quando se ama isso não tem nada a ver Se toca Eu já tô aqui na porta Esperando uma resposta Seja sim ou não Me diga por favor Se toca Eu já tô aqui na porta Esperando uma resposta Eu me rendo pra salvar o nosso amor Se toca Eu já tô aqui na porta Esperando uma resposta Seja sim ou não Me diga por favor Se toca Eu já tô aqui na porta Esperando uma resposta Eu me rendo pra salvar o nosso amor Se a gente quer se acertar Não vamos resolver assim Você pra lá e eu pra cá Fazer de conta que tá tudo bem Essa história não tá enganando a mais ninguém Tá na hora da gente se entender Sabe quem é que tá certo ou errado E qual de nós é inocente o culpado Quando se ama isso não tem nada a ver Se toca Se toca Eu já tô aqui na porta Esperando uma resposta Seja sim ou não Me diga por favor Se toca Eu já tô aqui na porta Eu já tô aqui na porta Esperando uma resposta Eu me rendo pra salvar o nosso amor Se a gente quer se acertar Eu já tô aqui na porta 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 Eu sou todo seu, de corpo, alma, meu amor de coração Não adianta que ninguém botar pressão Não adianta que eu não vou te abandonar, te abandonar Eu sou todo seu, de jeito maneira, meu amor, não vou largar Além do céu, além da terra, além do mar Só Deus que pode, meu amor, nos separar Eu sou todo seu, de corpo, alma, meu amor de coração Não adianta que ninguém botar pressão Não adianta que eu não vou te abandonar, te abandonar Eu sou todo seu, de jeito maneira, meu amor, não vou largar Além do céu, além da terra, além do mar Só Deus que pode, meu amor, nos separar Não adianta charminho, decote, perfume, portado não vai me prender Meu desejo, meu beijo, meu charme, meu tudo, meu nada É só pra você, é mais fácil o sol congelar As estrelas do céu apagar Nessa vida é só Deus, pode meu amor nos separar É mais fácil o sol congelar As estrelas do céu apagar Nessa vida é só Deus, pode meu amor nos separar Eu sou todo seu, de corpo embala, meu amor de coração Não adianta vir me rebotar pressão Não adianta que eu não vou te abandonar, te abandonar Eu sou todo seu, de jeito maneiro, meu amor, não vou largar Além do céu, além da terra, além do mar É só Deus que pode meu amor nos separar Não adianta charminho, decote, perfume, portado não vai me prender Meu desejo, meu beijo, meu charme, meu tudo, meu nada É só pra você, é mais fácil o sol congelar As estrelas do céu apagar Nessa vida é só Deus, pode meu amor nos separar É mais fácil o sol congelar É mais fácil o sol congelar É mais fácil o sol congelar As estrelas do céu apagar Nessa vida é só Deus, de jeito maneiro, meu amor, não vou largar Eu sou todo seu, de corpo embala, meu amor de coração Não adianta vir me rebotar pressão Não adianta que eu não vou te abandonar, te abandonar Eu sou todo seu, de jeito maneiro, meu amor, não vou largar Além do céu, além da terra, além do mar Só Deus que pode meu amor nos separar É assim, meu amor, eu sou todo seu Nessa vida é só Deus, pode meu amor nos separar Arrasaram! Eu sei que eu tenho um lugarzinho no seu coração Mas foi demais pra mim essa decepção Eu vi você ficar com o meu melhor amigo Talvez as minhas atitudes não te ganham mais Ou o meu prazer já não te satisfaz O que tinha que ser com o meu melhor amigo Não vi, meu coração é seu melhor caminho Nada vai mudar, está escrito, é destino Eu vi a nossa estrela brilhar Dizendo que você vai voltar Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu sei que eu tenho um lugarzinho no seu coração Mas foi demais pra mim essa decepção Eu vi você ficar com o meu melhor amigo Talvez as minhas atitudes não te ganham mais Ou o meu prazer já não te satisfaz O que tinha que ser com o meu melhor amigo Não vi, meu coração é seu melhor caminho Nada vai mudar, está escrito, é destino Eu vi a nossa estrela brilhar Dizendo que você vai voltar Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Muito bom! Eu vivo prometendo Te apresentar para os meus pais Você está merecendo o meu sobrenome E bem mais Tem tudo pra dar certo Esse amor E nesse feriado Eu vou preparar um churrasco Eu acho que pra você lá em casa Eu prometo tanto te amar Nada mais importa Pode acreditar Pode confiar em mim No teu amor A felicidade vai chegar E bater na porta Eu prometo tanto Te amar Nada mais importa Pode acreditar Pode confiar em mim E no meu amor Eu vivo prometendo Te apresentar para os meus pais Você está merecendo o meu sobrenome E bem mais E bem mais Eu tenho tudo pra dar certo E nesse feriado Eu vou preparar um churrasco Pra você lá em casa Você deve estar pensando Que eu estou querendo Brincar Ficar te enrolando Pelo amor de Deus Eu tenho tantos planos Eu tenho tantos planos Pra nós Eu vejo um futuro Tão lindo E sinto que Se você me aceitar A felicidade vai chegar E me bater na porta Eu não lembro tanto Te amar Nada mais importa Pode acreditar Pode confiar em mim No teu amor Música Maravilhas! Eu te sinto a lá Fui pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Estou com tudo e estou frosa Sempre aqui, vocês só falam lá na terra da garoa Pois não só tem gente boa Fui pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Estou com tudo e estou frosa Sempre aqui, vocês só falam lá na terra da garoa Pois não só tem gente boa Minas Gerais, quem não te ama Espírito Santo, com os seus encantos Se voa, cadê? Está tudo bem Quando chego na Bahia que canta qualquer um Eu curto o Holodum Mas quando chego em Natal que vai é maravilhosa Bocha que água gostosa Quando chego na Bahia que canta qualquer um Eu curto o Holodum Mas quando chego em Natal que vai é maravilhosa Bocha que água gostosa Maravilhas! 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 No maior céu, vamos descer no rio, vamos descer no rio, até Manaus Fui pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, estou com tudo e estou prosa Sempre que você só fala, lá na terra da garoa, mas na sua tem gente boa Fui pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, estou com tudo e estou prosa Sempre que você só fala, lá na terra da garoa, mas na sua tem gente boa Minas Gerais, tem um dia mais, Espírito Santo, com os seus encantos Se voa também, está tudo bem E quando chego na Bahia, que encanta qualquer um, ou com tu ou ou tu Mas quando chego é Natal, que praia maravilhosa, pois só que água gostosa Quando chego na Bahia, que encanta qualquer um, ou com tu ou ou tu Mas quando chego é Natal, que praia maravilhosa, pois só que água gostosa Maravilha de quem te vê, quem te viu Vem curtir Curitiba do meu Brasil Maravilha de quem te vê, quem te viu Vem curtir Curitiba do meu Brasil Vamos descendo o Rio Vamos descendo o Rio Alô meu Rio Grande do Sul Alô meu Santa Catarina Alô Brasil Jeito a Mãe Obrigado Fiquem com Deus, gente Obrigado pelo carinho, pela moral, pela presença A gente ama você Agora o jeito mais tem a honra de trazer ao palco O poeta do samba O poeta do samba Chega mais no parceiro Deus Luiz Alô galera Alô J. Tomás Vamos falar da mulher da nossa vida Vamos lá Das nossas vidas Vamos lá Viu só Ela Ela Me ama No chão, na cama O nosso amor É de ir e já Ela Com ele Não mata sede Não faz amor Deixa desejar Quando Eu sinto o meu corpo carente Ela me liga Fazendo proposta indecente Não dá prazo Que o mundo é Que a gente se ama Se entrega Curitiba vê Eu morro de amores Por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso Faz amor gostoso e diferente Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei completamente 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 Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso e diferente Ela é demais É muito Muito linda Eu me apaixonei Completamente Meu parceiro Mas não tem como não se apaixonar por ela É demais É demais É demais É legal que essa música Tem a ver Essa história Com a vida de todos nós O poeta do Sama Sempre fala a verdade É isso A gente também erra, né? Vamos juntinho, galera Vamos lá Almeida a mão, senhor Ela Me ama O som na cama Tá bonita, hein? O nosso amor É de invejar Vou aqui no celular Ela Com ele Não mata a sede Não faz amor Deixa desejar É você Eu sinto meu corpo carente Ela me guia Fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama e se entrega Me tiva logo, rei E eu corro de amores por ela Eu e vocês Faz amor gostoso e diferente Diferente Ela é demais É muito linda E eu me apaixonei Completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso Faz amor gostoso e diferente Diferente de todo mundo Ela é demais É muito linda É muito linda E eu me apaixonei Completamente É parceiro a gente assim Completamente apaixonado Nesse swing falando de amor A gente vai até o dia variar Valeu gente Obrigado pelo carinho Um jeito a mais Sucesso Muita paz Boneta Obrigado pela presença Pra gente é uma honra Tá legal? Demorou Tamo junto sempre Beijo Meu Deus Meu Deus Deixa essa gente Deixa essa gente falar da gente Só querem fazer a gente sofrer Deixa quem quiser falar Nada pode abalar Esse clima entre nós Acha o que eu Acha o que eu vou fazer a gente sofrer Nada vai nos separar Vem o que vier Sei que alguém quer o fim do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Me beijar Me abraça Nada vai nos apalar Te amo Prometo E se tornou Mas eu sei Que a nossa história vai eternizar Deixa que eu vou fazer a gente sofrer Deixa quem quiser falar Nada pode abalar Esse clima entre nós Acha o que eu vou fazer a gente sofrer Acha o que eu vou fazer a gente sofrer Nada vai nos separar Nada vai nos separar Vem o que vier Sei que alguém quer o fim do nosso amor Do nosso amor Me beijar Me abraça Nada vai nos apalar Te amo Prometo Nunca vou fazer você chorar Se liga É pica Pra poder me perdonar Pra poder me perdonar Mas eu sei Que a nossa história vai eternizar Me beijar Me abraça Nada vai nos apalar Te amo Prometo Nunca vou fazer você chorar Se liga É pica Pra poder me perdonar Mas eu sei Que a nossa história vai eternizar Me beijar Me beijar Me beijar Me abraça Nada vai nos apalar Te amo Prometo Nunca vou fazer você chorar Se liga É pica Pra poder me perdonar Mas eu sei Que a nossa história vai eternizar Mas eu sei Olha a gente Vamos nessa? Como é que eu posso te apagar do coração Se a minha vida é você Eu demorei pra entender Peço um abraço meu olhar Me diz que não Coisas de quem já sofreu Tem medo assim como eu Tenho sonhos, mas pra que sonhar? Tenho asas, mas pra que voar? Do que vale tudo que eu tenho se eu não posso te dar O que você não deixa eu ficar do seu lado Pra consertar as coisas que eu fiz errado Amor a gente tem, é tão especial Mas com você por perto eu me sinto tão mal O que você não deixa eu ficar contigo Não vê que eu tô sofrendo, eu tô arrependido O que você não vê, eu dou o seu amor O que passou, passou Como é que eu posso te apagar do coração? Se a minha vida é você Eu demorei pra entender Peço um abraço meu olhar Me diz que não, nem diz que não Coisas de quem já sofreu Tem medo assim como eu Tenho sonhos, mas pra que sonhar? Tenho asas, mas pra que voar? Do que vale tudo que eu tenho se eu não posso te dar O que você não deixa eu ficar do seu lado Pra consertar as coisas que eu fiz errado Amor a gente tem, é tão especial Mas com você por perto eu me sinto tão mal O que você não deixa eu ficar contigo O que você não deixa eu ficar contigo Não vê que eu tô sofrendo, eu tô arrependido O que você não vê, eu dou o seu amor Pra consertar as coisas que eu fiz errado Amor a gente tem, é tão especial Mas com você por perto eu me sinto tão mal Porque você não deixa eu ficar contigo Não vê que eu tô sofrendo, tô arrependido Porque você não vem, perdoa o seu amor O que passou, passou O que passou, passou Quem é que pode saber Quando apostar na paixão Se vai ganhar ou perder Se vai ser feliz ou não Tuas sementes plantei Mas só nasceu uma flor Sozinho eu te amei Não quis o meu amor Eu não consigo explicar Por que ainda amo assim Alguém que só me fez chorar Eu vejo passar E nem sequer olha pra mim O que vou fazer? Se o vento não consegue te levar E nem o tempo quer te apagar Eu tento entender Por quê? Por quê? O que vou fazer? Se eu choro quando lembro de você E mesmo assim não quero te esquecer Eu tento entender Por quê? Por quê? Eu tento entender Eu tento entender Eu tento entender Quem é que pode saber Quando apostar na paixão Se vai ganhar ou perder Se vai ser feliz ou não Tuas sementes plantei Mas só nasceu uma flor Sozinho eu te amei Sozinho eu te amei Por quê? Por quê? Por quê? O que vou fazer? Se eu choro quando lembro de você E mesmo assim não quero te esquecer Eu tento entender Por quê? Por quê? Por quê? O que vou fazer? Se o vento não consegue te levar E nem o tempo quer te apagar Eu tento entender Por quê? 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 Estava sentado na calçada Quando o ônibus parou Vi que da janela alguém me olhava Um olhar tão sedutor Eu não tive tempo nem coragem De te dar nenhum valor Quando eu dei por mim já era tarde A lembrança então ficou Eu me apaixonei Não acreditei A mulher foi naquela colusão Que sequestrou meu coração Preciso te encontrar Não posso mais ficar desesperado sem te ver Fiquei na solidão Mesmo no quarteirão Apaixonado por você Por favor devolva o meu coração Amor Preciso te encontrar Não posso mais ficar desesperado sem te ver Fiquei na solidão Mesmo no quarteirão Apaixonado por você Por favor devolva o meu coração Por favor devolva o meu coração Amor Estava sentado na calçada Quando o ônibus parou Quando o ônibus parou Se sequestrou o meu coração Preciso te encontrar Preciso te encontrar Não posso mais ficar desesperado sem te ver Fiquei na solidão Fiquei na solidão Apaixonado por você Por favor devolva o meu coração Amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor Cê vai chegar de casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi morar Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você Igual pra mim Amor Amor Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Amor Que não se perde Amor Amor Cê vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor Igual Ao teu Eu nunca mais terei Nunca mais terei Nunca mais terei Amor Que eu nunca vi igual Que eu nunca mais Nunca mais terei Nunca mais terei Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu Jeito é mais! Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu Nunca mais terei Valeu, Dagoa Obrigado pela moral, pela presença, meu velho Que honra Muita estrada pra vocês Obrigado E represente bem Curitiba Pelo Brasil afora Mostrando que Curitiba tem samba Valeu, Dagoa A gente tá junto Valeu pela moral Salva de palmas aí, gente A gente tá junto Poder me te dizer O amor é assim E só com você Você só pra mim Parece ter ver Um filme, sei lá Viver só de amor Eu sei que não dá Loucura maior É viver sem amar Sonhar, acordar E sempre querer Mais e mais Não sei O que acontece Quando eu olho pra você Talvez Talvez Se eu já soubesse Que amar é só prazer Não me arrepender Nem raciocinar Só te amar Você que faz Você que faz meu sol brilhar E só navego no teu mar Se vou deixar Para me perder Quero que seja Quero que seja Sempre querer Sempre querer Mais e mais Não sei Eu sei O que acontece Você que faz Não só brilhar Não só brilhar E só navego no teu mar Se vou deixar Não me perder Quero que seja Em você Por amor Se eu quanto É poder Co Miller Ou Siga Eu vou te deixar com água na boca Cheia de vontades de beijar Sei que você vai querer até tirar a roupa E correr pros meus braços pra amar Aí eu vou te fazer feliz Na hora do prazer te dar um beijo Vai ficar me pedindo bicho Ou da molhadinha de desejos E aí vai gostar Vai ficar tão contente Vai pedir pra eu te dar o meu amor Pra sempre Já tá mais que na hora Você tá me querendo Eu também quero agora Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Por favor não demora Eu tô enlouquecendo Eu já sei dessa história Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Já tá mais que na hora Você tá me querendo Eu também quero agora Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Por favor não demora Que eu tô enlouquecendo Eu já sei dessa história Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Eu vou te deixar com água na boca Cheia de vontade de beijar Sei que você vai querer até tirar a roupa E correr pros meus braços pra aclamar Aí eu vou te fazer feliz Na hora do prazer te dar um beijo Vai ficar me pedindo bicho Toda mulher é dia de desejos E aí vai gostar Vai ficar tão contente Vai pedir pra eu te dar o meu amor Pra sempre Já tá mais que na hora Você tá me querendo Eu também quero agora Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Por favor não demora Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo Eu já sei dessa história Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Já tá mais que na hora Você tá me querendo Eu também quero agora Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Por favor não demora Eu tô enlouquecendo Eu já sei dessa história Pode vir quente que o meu corpo está fervendo Eu já sei dessa história Valeu Hoje eu tenho a honra de dizer Que o bom pagode começa assim Vira presidente Chuá, 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 chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porque Eu pisei na folha seca, vim fazer Chuá, chuá, chuá Eu também pisei na folha seca, vim fazer Chuá, chuá, ô chuá, chuá Chuá, 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 chuá Bem cansado de barragem Eu me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará O meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com o cearense Eu não quero nada porque O Ceará botou Santo Antônio na jangada O Ceará botou Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife Me traga um limpo de papel amarelo Não me traga uma caixa de bala Que deu um calibre do meu parabelo Se você for a Bahia Me traga uma caixa de bala Eu preciso punição pra botar Ou então me pegar o pulo Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará O meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com o cearense Eu não quero nada porque O Ceará botou Santo Antônio na jangada O Ceará botou Santo Antônio na jangada E Bahia Morena, morenou Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Eu vou pro Morena, morenou Moema, morenou Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Eu vou pro Morena, morenou Baiana, serrana, baiana, serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir Dizendo Se eu abandonar, se a serrinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi a ficar Para não ver a minha Baianinha Chorar Para não ver a minha Baianinha Chorar Se o Chico bebe Bota a camisa pra dentro Que logo foi o sargento Da primeira batalhão Outro momento Estou morrindo Eu joranhando Controlando Pucupu Foi tremendo A conclusão Eu tô de rosa na esquina Caçacante de borracha Não pode voltar Eu tô em cima No meio Tô embaixo Que manda Poliça A janula Polícia Militar Eu serei 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 Não será A vida Feliz Bem longe Daqui Vamos provar Só tem duas Coisas Que pode pedir Você Sorri Me perguntará Meu Pelo Será Olha Eu que Vem Sente Mes Poder A saudade Veja Meu bem No golpe De amar Olha Eu que Vem Sente Responder A saudade Veja Meu bem No golpe De amar Meu olhar Tá me Dizendo Que você Quer me Namorar Mas papai Não quer Deixar Mas papai Não quer Deixar Mas papai Não quer Deixar Mas papai Não quer Um carlão Pra passear Eu vou te dar muito carinho Eu vou te dar muito carinho Mil mensinhos vou te dar Mas papai Não quer Deixar Mas papai Não quer Deixar Mas papai Não quer Deixar Presidente Nos dança a honra Vem Bem-vindir na moça Vem-vindir na moça Vem-vindir na moça Vem-vindir na moça Virali Nos dá essa honra Valeu no presidente Show de bola Vem-vindir na moça 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 E o jeito a mais que vai salvar Vem-vindir na moça 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 Sucesso pra você, garoto, e toda essa turma que merece nosso respeito. Mais uns bambas que tá surgindo no mundo do samba. Me amarrei no seu sorriso, na primeira vez que vi você errer. E fiquei me perguntando, por que eu sou assim? Eu tentei, mas foi difícil disfarçar. De você eu fui gostando sem notar. Logo o tempo fui chegando e te conheci. Te ligava toda hora, pouco pra te ouvir. Mas o que eu queria mesmo era falar. Que eu preciso gentilmente te beijar. Vem que eu tô a mim. Você não sai de mim. Eu quero te amar. Com certeza do meu lado é o teu lugar. Vem que eu tô a mim. Você não sai de mim. Eu quero te amar. Com certeza do meu lado é o teu lugar. Me amarrei no seu sorriso, na primeira vez que vi você errer. E fiquei me perguntando, por que eu sou assim? Eu tentei, mas foi difícil disfarçar. De você eu fui gostando sem notar. Um tempo fui chegando e te conheci. Te ligava toda hora, louco pra te ouvir. Mas o que eu queria mesmo era falar. Que eu preciso gentilmente te beijar. Eu sei... Eu sei que eu tô a mim. Eu sei que eu tô a mim. E você não sai de mim Eu quero te amar Com certeza do meu lado é o teu lugar Com certeza do meu lado é o teu lugar Com certeza do meu lado é o teu lugar Com certeza do meu lado é o teu lugar Tô me envolvendo num lance perigoso Pouco proibido, mas só sei que tá gostoso Que eu tô querendo cada vez mais Que eu tô querendo cada vez mais Tenho que entender que ela já tem um namorado Eu também já tenho outra pessoa do meu lado Que eu tô querendo cada vez mais Que eu tô querendo cada vez mais Mas sei que tudo entre a gente começou de brincadeira E hoje é tudo seu, meu coração Por isso eu vou lutar e derrubar qualquer barreira Pra viver contigo essa paixão Você tem que largar seu namorado E ficar pra sempre do meu lado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Me assume de uma vez nosso romance Não tem como esconder o nosso lance Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Você tem que largar seu namorado Você tem que largar seu namorado E ficar pra sempre do meu lado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Me assume de uma vez nosso romance Não tem como esconder o nosso lance Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Tô me envolvendo no romance perigoso Loco, coerido, mas só sei que tá gostoso O que eu tô querendo cada vez mais O que eu tô querendo cada vez mais Tenho que entender que ela já tem um namorado E eu também já tenho outra pessoa do meu lado O que eu tô querendo cada vez mais O que eu tô querendo cada vez mais Sei que tudo entre a gente começou de brincadeira E hoje é tudo seu, meu coração Por isso eu vou lutar e derrubar qualquer barreira Pra viver contigo essa paixão Você tem que largar seu namorado E ficar pra sempre do meu lado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo E assumir de uma vez nosso romance Não tem como esconder o nosso lance Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Você tem que largar seu namorado Valeu! Valeu! Amém. 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 Nosso mundo de prazer, nos amamos vai valer, pra sozinho se entender. Vem me chamar de benzinho, que eu me entrego com carinho, e vou cheio de emoção, esplor de coração. Vamos viver esse sonho comigo, jeito amar! E hoje eu não consigo te esquecer, viver sem teu amor, como é que eu vou fazer amor? Nossos olhos o mundo, não consigo mais parar, quero tanto o seu corpo, eu preciso te amar. Caminhando eu e você, somos dois, é só querer, dedicar você de lá. Temos que nos encontrar, me liga, como é que eu vou fazer, se eu preciso de você na minha vida. Me liga, são momentos de amor, cada um é cada um, vivendo um sonho. Nosso mundo de prazer, nos amamos vai valer, pra sozinho se entender. Vem me chamar de benzinho, que eu me entrego com carinho, e vou cheio de emoção, esplor de coração. Me liga, como é que eu vou fazer, se eu preciso de você na minha vida. Me liga, cada um é cada um, vivendo um sonho. Nosso mundo de prazer, nos amamos vai valer, pra sozinho se entender. Vem me chamar de benzinho, que eu me entrego com carinho, e vou cheio de emoção, esplor de coração. Hoje não consigo te esquecer, viver sem teu amor, como é que eu vou fazer, nossos olhos um no outro, não consigo mais parar. Quero tanto o seu corpo, eu preciso te amar, caminhando eu e você, somos nós um só querer. Eu diga a você de lá, temos que nos encontrar. Me liga, como é que eu vou fazer, se eu preciso de você na minha vida. Me liga, são momentos de amor, cada um é cada um, vivendo um sonho. Nosso mundo de prazer, nos amamos vai valer, pra sozinho se entender. Vem me chamar de benzinho, que eu me entrego com carinho, e vou cheio de emoção, esplor de coração. Me liga, como é que eu vou fazer, se eu preciso de você na minha vida. Me liga, são momentos de amor, cada um é cada um, vivendo um sonho. Vem me chamar de benzinho, que eu me entrego com carinho, e vou cheio de emoção, esplor de coração. Vem me chamar de benzinho, que eu me entrego com carinho, e vou cheio de emoção. Nós temos esse show que a gente preparou com o maior carinho pra vocês, tá legal? Vamos cantar, vamos se divertir, que hoje a noite é de vocês. Vamos nessa? Aplausos 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 Obrigado.